Doutor, se o governo não ceder, se o governo não recompor esses subsídios dos juízes, vai haver greve? Não, não é essa a nossa intenção, isso não foi cogitado em nenhum momento. Nós queremos simplesmente chamar a atenção para as nossas necessidades. É isso que nós esperamos, nós queremos que a população entenda que o nosso objetivo principal é chamar a atenção para a falta de cumprimento dos nossos direitos. Você até citou a questão da moral e eu me lembrei de uma frase, um colega disse que aquele que não luta pelos seus próprios direitos, ele não tem moral para defender os direitos da sociedade. E é verdade. Então nós temos que lutar pelos nossos direitos, mas nós acreditamos que não seja necessário, não será necessário chegar a esse extremo, nós não desejamos. Nenhum juiz, pelo menos com quem eu conversei, acredita que isso vai acontecer. E imagina que agora, com essa movimentação, será reaberto um canal de comunicação com o poder executivo e com o poder legislativo. É isso que nós esperamos. Tá certo. Doutor, na região, quantos juízes estão mobilizados nessa manifestação? Então, Alessandra, nós aqui somos sete varas do trabalho na região de Aracatuba, uma vara do trabalho em Andradina, três em Aracatuba, uma em Birigui, uma em Penápolis e uma em Lins. Todos aderiram a esse movimento, então nós tivemos uma adesão de 100%. No interior de São Paulo, nosso tribunal representa o interior de São Paulo, desculpa, sede a Campinas, são 153 varas, nove postos avançados, 599 municípios, aproximadamente 20 milhões de pessoas. Então, considerando esse número, nós tivemos 70% de adesão, em torno de 114 unidades vão paralisar hoje as suas atividades de audiência, basicamente, para levar esse movimento ao conhecimento da população. Doutor, e aqui na nossa região, quantas audiências vão deixar de ser realizadas hoje? Então, eu não tenho números exatos, porque cada vara tem autonomia para definir o número de audiências que realiza. Eu vou aqui fazer uma projeção, algo em torno de 70 a 80 audiências deixaram de ser realizadas, mas eu volto a repetir, algumas já foram antecipadas. E elas vão ser reagendadas, evidentemente. E outras foram reagendadas para a data muito próxima. Certo. Então, se houve prejuízo, foi mínimo, nós acreditamos. Certo. Bem, doutor, na verdade, tem uma pergunta aqui para o senhor, do ouvinte Gilson Prado Ribeiro, ele que mora no bairro Paraíso. Ele diz o seguinte, eu sei que os juízes não fazem as leis, mas os sindicatos e a associação, ele deve se referir à Amatra, poderiam se engajar numa luta pela impunidade dos colarinhos brancos no Brasil. Ele diz que é uma situação vergonhosa e a população está cada vez mais descrente nas instituições. E ele pergunta ao senhor, a Amatra, os juízes estão fazendo algo a respeito? Então, Alessandra, foi ótima essa pergunta, eu achei interessante, porque a gente, por incrível que pareça, os juízes têm essa, aliás, a sociedade tem essa visão de que os juízes lutam exclusivamente pelos seus direitos, há um corporativismo. Eu acho que durante um tempo foi assim mesmo, eu não vou aqui fechar os olhos para a realidade, mas a sociedade mudou muito, os juízes mudaram muito e a nossa associação, ela realmente tem sido combativa, ela tem tentado mudar alguns... Tem o próprio CNJ, né? Isso, ela tem tentado mudar algumas leis, alguns dispositivos legais para beneficiar a sociedade e, claro, nós somos a sociedade, nós fazemos parte, nós também integramos essa sociedade. Então, a nossa associação tem lutado, em nível nacional, em nível regional, tem lutado para algumas mudanças. Acontece que essas mudanças são lentas. O senhor tem algum exemplo, doutor? Olha, eu não vou dizer exclusivamente de crimes do colarinho branco, né? Porque a nossa área de atuação é a área trabalhista. Mas eu posso dar um exemplo recente, de 2005 para cá, as questões que envolvem acidentes do trabalho e doença profissional passaram a ser da competência exclusiva da Justiça do Trabalho. Antes elas eram ajuizadas, essas ações eram demandadas na Justiça comum. E isso aconteceu basicamente porque as nossas associações brigaram para que houvesse essa mudança de competência. Aí, né? Alguns diziam, poxa, mas nós estamos brigando para aumentar o nosso trabalho. Não, nós estamos brigando para que seja feito um serviço de melhor qualidade. Não desmerecendo a Justiça comum, mas a Justiça comum, ela tratava de muitas questões e, dentre elas, dessas relacionadas aos acidentes e doenças profissionais. Então, era uma coisa até incoerente. Nós, juízes do trabalho, tratávamos de tudo que dizia respeito a um contrato de trabalho, a uma relação de emprego, exceto desses casos de doenças. Certo, era meio ilógico mesmo. Exato, e foi uma briga nossa que acabou fazendo com que houvesse uma mudança legislativa e que essa competência fosse atraída para nós. E o ganho foi enorme, né? Os dados mostram que nós tivemos um ganho enorme, os julgamentos são muito mais céleres na Justiça do Trabalho, esses julgamentos em especial. Então, foi um benefício para a população. Não foi um benefício direto para o juiz, mas foi um benefício direto para a população. Agora, a população também tem que fazer a sua parte. Volto a dizer, ela tem que cobrar dos seus deputados. Ela tem que exercer o seu direito de cidadão, o seu dever também de cidadão. Exato, exatamente. Eu gostaria de agradecer ao Gilson pela participação. Obrigada pela audiência e continue conosco, viu, Gilson? Muito obrigada. Doutor, só para a gente concluir, nosso tempo já está quase estourando. Gostaria de falar um pouquinho sobre os problemas trabalhistas, né? Quais são as principais demandas que vocês recebem na Justiça do Trabalho? Olha, Alessandra, são várias, né? São inúmeras as alegações. A gente tem, basicamente, trabalho em condições insalubres, perigosas, horas extras, falta de pagamento de horas extras. Esses casos aumentaram muito de doenças profissionais, de acidentes do trabalho. É uma consequência natural da evolução. A partir do momento em que o trabalho foi evoluindo, a demanda foi aumentando, então nós tivemos maquinários, foram criados maquinários mais modernos, e o trabalhador tem que se adaptar a esse tipo de serviço, a esse tipo de trabalho. Esse aumento da demanda gera também um aumento no número de horas trabalhadas, e, consequentemente, o trabalhador acaba se colocando em situação de risco pelo excesso de trabalho. Então, é isso. Nós temos diversos tipos de demandas, mas, basicamente, são esses os pedidos que são formulados diariamente na nossa Justiça. Certo. E há um setor que desrespeita mais o trabalhador, ou isso é meio pulverizado? Não. Antigamente, se dizia que a Justiça privilegiava o trabalhador, era muito comum nós ouvirmos isso. E eu nem sei, eu não tenho elementos para contestar, porque eu simplesmente ouvia que isso acontecia. Hoje, participando da Justiça há 17 anos, eu sou magistrado há 10, mas fui servidor por 7 anos, eu posso dizer que muita coisa mudou e que, realmente, juízes têm aplicado a lei. Eles têm buscado a aplicação da lei. É claro, é o que eu digo sempre nas minhas audiências, o processo é risco. Nós não temos uma bola de cristal. O juiz não tem essa capacidade de retornar ao passado e verificar em loco o que realmente aconteceu. Nós estamos sujeitos à prova que é produzida e que vem para os autos. Às vezes, acaba acontecendo aquela prova não espelhar exatamente o que aconteceu no dia a dia. Mas o juiz tem se preparado, tem dia a dia melhorado a sua atuação e tem conseguido, eu acho que eu tenho conseguido, evitar que isso aconteça. Não é uma coisa fácil, mas a gente tem tentado. Está certo, doutor. O nosso tempo estourou, infelizmente. Eu agradeço a sua participação aqui no Cidade Aberta. Eu agradeço a você. Muito obrigada. E fica o convite para voltar, para a gente tratar mais esses assuntos que interessam a população, como a Justiça do Trabalho, os acidentes, as demandas, enfim. Quando o senhor quiser, as portas estão abertas. Não, eu agradeço mais uma vez e pode ter certeza. Quando o convite for feito, eu estarei aqui. Está bem, muito obrigada, um ótimo dia. Obrigado, bom dia.